Olá gente, muito bom dia para você que está acompanhando a TV Evangelizar, tudo certo gente? 8h22, está na hora daquele nosso encontro diário, notícias e informações aqui no Evangelizar Informa, o seu programa de notícias logo de manhã cedo, com a carinha da TV Evangelizar, que chega no Brasil inteiro, no nosso sinal via satélite, e mais de 1.300 cidades que recebem o nosso sinal HD, inclusive aniversariante do dia de hoje, João Pessoa na Paraíba, comemorando 464 anos de fundação, e hoje está uma confusão por lá, sabia Duto? Porque é o seguinte, hoje foi decretado feriado municipal pela Prefeitura, afinal de contas é dia da padroeira também, Nossa Senhora das Neves, mas o governo do Estado já tinha antecipado nessa pandemia o feriado lá para o primeiro semestre, aí até ontem estava essa discussão, é ou não é feriado? É feriado, mas o mais importante para a gente é, feliz aniversário para todos os moradores aí da Paraíba, que curtem a nossa programação pelo canal, 125 a cabo, então gente, taca le pau na nossa participação, que nós estamos também no Facebook e lá você manda seu comentário, tá bom? Vamos junto? Vamos! Então vamos com as manchetes para começar bem, taca le pau! Vacina brasileira contra a Covid, mais uma universidade formaliza a fase final de estudos, o cerco contra quem recusa vacina na Europa. O decreto coloca a Itália na lista de países europeus que já tornaram obrigatório o uso do Green Pass. O aumento de preço dos imóveis nas capitais brasileiras. Julho fechou com a maior alta para um mês, desde o ano de 2014. As novidades no aplicativo que todo mundo usa. Quem tem o WhatsApp no telefone já começou a receber uma mensagem para a atualização do aplicativo. A santa ajuda que salvou o trabalho social do padre Júlio Lancelotti e a homenagem da semana. Sou caminhoneira assim como meu pai. Tal pai, tal filho. Ame a sua profissão de tal forma que um dia você possa indicá-la para os seus filhos. O Evangelizar em Fórum desta quinta-feira começa agora. Está frio aí? Está gostoso na sua cidade? Aqui em Curitiba, gente, temperatura na marca dos 10 graus. Falando em temperatura, vamos com a previsão do tempo para esta quinta-feira? Taca-lhe pau. A máxima em Salvador alcança os 27 graus na tarde desta quinta-feira e tem previsão de chuva sobre a capital baiana. Em Recife, o dia começa com 21 e a máxima é de 28 graus. Em Natal, 29. Em Fortaleza, a máxima alcança os 32 graus. E em Teresina, calorão de 35 graus com previsão de tempo firme. Em São Luís, também tem previsão para pancadas de chuva. Com o dia que começa com 24 e a máxima que alcança os 31 graus na região. No Mato Grosso do Sul, a região sul do estado pode ter um aumento de nebulosidade por causa de novas áreas de instabilidade que se aproximam da região. Mas é só o aumento de nuvem e ainda não tem condição de chuva. Com relação às temperaturas, a máxima em Brasília alcança os 25 graus na tarde desta quinta-feira. Em Goiânia e em Campo Grande, as mínimas vigam na casa dos 15 e a tarde faz 30 graus. E em Cuiabá, calorão de 37 graus ao longo desta quinta-feira. Com relação às temperaturas, em Florianópolis, o dia começa com 14 e a máxima alcança os 19 graus na tarde desta quinta-feira. Em Porto Alegre, a mínima é de 9 e a máxima é de 21 graus. E em Curitiba, o dia será um pouco mais gelado com a mínima de 9 e máxima que não passa dos 16 graus à tarde. Então já vamos aproveitar e dar um pulinho ali na Ponte da Amizade, gente. Paraguai numa ponta, Brasilzão na outra ponta, a temperatura agora na marca dos 13 graus. Nossa, Ricardo, tá esfumaciada essa imagem. Normal, tá, gente? É em função até ali, ó, do rio Paraná que tá ali embaixo, mas tá sequinho, sequinho. A gente não vê uma nasga de aguinha nesse momento. É a seca. E como tem caminhão, hein, gente? E olha, tô pra te falar que é normal também esse movimento, esse congestionamento em dia de protesto. Vamos checar essa história, porque olha, pra ter protesto na Ponte da Amizade tá fácil. É que nem o tal da... É, como é que fala? É, é... Ah, enfim, acontece pra caramba. Vamos com a notícia? Vamos. Deixa eu falar pra vocês aqui, gente, de um último levantamento feito a respeito da inflação dos imóveis. Quem tá negociando casa própria, quem tá correndo atrás de mudança de endereço, percebeu como aumentou o preço do metro quadrado nas capitais brasileiras, né? Aliás, Curitiba tá na lista daquelas capitais onde o metro quadrado mais aumentou de preço. Curitiba, Vitória, também Goiânia. Quem tem as informações pra gente aqui é a Patrícia com esses detalhes. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Olha, Vilches, a demanda por imóveis novos e usados no Brasil não parou de crescer durante a pandemia. E o reflexo disso aparece também no preço desses imóveis. Julho fechou com a maior alta para um mês, desde o ano de 2014. A chamada inflação do imóvel está agora quase 3% neste ano. Parece pouco, mas especialistas lembram que esse índice está acompanhando e ameaça até ultrapassar a inflação geral de preços. Quinze capitais foram pesquisadas e três delas registraram as maiores altas no mês de julho. Vitória, Goiânia e Curitiba com média de 2%. O levantamento também traz onde o metro quadrado é mais caro para morar no Brasil. Na ponta, São Paulo, com média de R$ 9.569,00 o metro quadrado. Rio de Janeiro, quase isso. R$ 9.565,00 o metro quadrado. Depois vem Brasília, R$ 8.400,00. Já as capitais mais baratas são Goiânia, com R$ 4.800,00 o metro quadrado. João Pessoa, com R$ 4.700,00 e Campo Grande, com R$ 4.330,00 o metro quadrado. E quem está pensando em comprar o imóvel, é bom ficar atento aos preços e tentar sempre uma boa negociação. Não é mesmo, Vilches? É isso aí, Patrícia. Obrigado pelas informações. Gente, deixa eu fazer um convite aqui para vocês, para a gente voltar lá para Foz do Icoaçu, para explicar aquela fila de caminhões que está na ponte. A informação que nós temos já confirmada dá conta do seguinte, é uma greve dos caminhoneiros do lado paraguaio. Os caras estão parados pedindo um reajuste no preço do frete. Só que daí o que acontece? Para um caminhão paraguaio, para também o caminhão brasileiro. Não importa se é aqui do Paraná, se é do Rio Grande do Sul, se é lá do Nordeste, para tudo. Então imagine a confusão que vai ser essa quinta-feira na Ponte da Amizade. De repente, gente, tem alguém nos acompanhando que é parente de caminhoneiro, está atrás de informação, já avisa. Ó, vai querer atravessar a Ponte da Amizade para o Paraguaizão? Se prepare, muita paciência. Greve do caminhoneiro não está passando nada, absolutamente nada. Vamos mudar de assunto? Tchau, Paraguai! Vou chamar agora. Bom dia, Vanessa! Isso aí, gostei de ver. O que você tem para a gente hoje, bom dia, Vanessa? Bom dia, Vilches. Bom dia para você que acompanha o Evangelizar em Forma em todo o Brasil. Vamos falar de liberação total, hein? Com a queda nas internações e a melhora nos indicadores da Covid-19 em São Paulo, o governo do estado anunciou a volta dos eventos sem limite de público ou ocupação a partir de 17 de agosto. Com isso, feiras corporativas, convenções e congressos vão voltar e sem limite de público. Eventos sociais como casamentos, jantares, festas de debutante e formaturas também podem ser realizados nesses moldes. Mas os organizadores devem ficar atentos, porque se acontecerem aglomerações, o evento pode ser multado. Além disso, o uso de máscaras e de álcool em gel e o distanciamento de um metro ainda são obrigatórios. E apesar da diminuição na ocupação de leitos, a transmissão da varieta delta ainda está muito alta em todo o Brasil. Então, as autoridades de saúde pedem que as pessoas continuem se cuidando. E olha essa novidade, o Butantan lançou o LabMóvel, um projeto inédito de laboratório de itinerante. Com ele, o Butantan poderá obter em até 24 horas o resultado das análises de casos suspeitos de Covid-19 e, em seguida, já fazer o sequenciamento genômico das variantes que circulam no estado de São Paulo. Atualmente, esse processo dura de 10 a 12 dias. Com o LabMóvel, a ideia é que esse tempo reduza para 3 ou 6 dias no máximo. A primeira parada será em Aparecido do Norte. É ciência, tecnologia e agilidade para vencer a pandemia. E mais uma informação. O governo dos Estados Unidos está se preparando para começar a oferecer a vacina contra o coronavírus a migrantes sob custódia na fronteira com o México. A medida tem como objetivo frear os novos contágios e os casos graves de Covid-19 em meio à ameaça da propagação da variante Delta, da recusa de muitos americanos de se vacinar e também em meio à crise provocada pelos mais altos níveis de travessias ilegais. A ideia é que o imunizante seja oferecido tanto para os migrantes que forem deportados quanto para os que forem liberados para entrar nos Estados Unidos. O plano é utilizar a vacina da Janssen, que por ser de dose única, seria a mais adequada para a população em trânsito nas fronteiras. Voltamos com você no estúdio, viu, Chis? Valeu, Vanessa. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta trazendo mais notícias para a gente. Agora nós vamos dar um pulinho lá na Europa, com o correspondente da TV Evangelizar lá na Itália. Para falar do que, Ricardo? Olha só, gente, o governo italiano está seguindo algumas regras já colocadas em prática em outros países da Europa que dizem respeito àqueles locais onde naturalmente pessoas vão, antes da pandemia, se confraternizar e que agora a gente encara como aglomeração. Estou falando de restaurante, estou falando de evento. O governo italiano está criando regras específicas para as pessoas frequentarem esses lugares. E está dando subsídios legais para um dono de restaurante, por exemplo, chegar e falar Doutor, aqui você não entra. Mas por quê? Está vacinando? Preste atenção no que está acontecendo por lá na Europa. Justinei com a gente. A medida que entra em vigor a partir de 6 de agosto gerou polêmica ao tornar obrigatória a apresentação do Green Pass como pré-requisito de acesso a uma longa lista de serviços. Segundo a proposta, só poderão ser frequentados, mediante apresentação do certificado verde, estabelecimentos como áreas internas de restaurantes, casas de espetáculos, eventos esportivos, museus e espaços de cultura, piscinas, academias e spas, congressos, feiras e palestras, instâncias termais, parques temáticos e de diversão, centros culturais, sociais e recreativos, casas de jogos e competições em geral. O documento é emitido aos cidadãos que já tiverem contraído Covid e se recuperado da doença, aos que se submeterem a um PCR com resultado negativo, válido por 48 horas, e aqueles que já se vacinaram, mesmo que tenham tomado apenas a primeira dose. A reação ao decreto foi imediata. Numa onda de protestos que tomou o país, milhares de italianos foram às ruas para defender o direito à liberdade. O decreto coloca a Itália na lista de países europeus que já tornaram obrigatório o uso do Green Pass. Entre eles, Áustria, Dinamarca, Grécia, França e Portugal, por exemplo. Nesses países, as regras não são as mesmas, variam de uma nação para outra. Aqui na Itália, donos de estabelecimentos que permitirem o acesso de frequentadores sem o Green Pass poderão ter o local fechado por até cinco dias. Já o cidadão que for flagrado em estabelecimento listado sem o documento estará sujeito ao pagamento de uma multa de até 400 euros, o equivalente a pouco mais de 2.400 reais. E dessa lista de países europeus aí que estão criando essas restrições às pessoas não vacinadas, três são os principais destinos turísticos do brasileiro. França, Itália, seu duto e Portugal. Os três destinos preferidos dos brasileiros lá na Europa. Ficar esperto, né, para ver o que vai acontecer por aqui também. Nós vamos fazer um intervalo comercial agora rapidíssimo e na volta nós vamos trazer uma informação importante para você aí de casa que adora o WhatsApp, para serviço, para se comunicar com parente distante. Tem mudança vindo aí. Credo, Ricardo! Já explico. Sai daí não, rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Escreva-se já! Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 37 minutos para mostrar, para mostrar, Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. É o coisa boa que é tal da praia, né, gente? Temperatura lá na marca dos 17 graus. Hoje, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse para essas bandas aí, era dar uma corridinha ali na praia e um tibum na água. 17 graus está suave, está tranquilíssimo, gente. Tranquilo. A Vilma está com a gente desejando aqui um bom dia para todos. Está falando de Jiparaná em Rondônia. Está dizendo que o frio por lá já foi embora. A Maria Piedade dando bom dia para a gente também. Bom dia, Maria Piedade. A Carmen está reclamando do frio em Recife. Sabe quanto? 22 graus. Oh, que delícia, hein, Maria Piedade? A Carmen, a Carmen está falando com a gente. Obrigado, Carmen. Beijão para você. A Seluí também está com a gente, junto com a Thaís, com o Adolfo, a Helena Pires, a Geralda e a Fátima. A Fátima, ela manda cada recadinha, ela fala assim, ó. Oi, Vilchus, estou andando de bicicleta aqui na Beira-Mar e lembrando desse frio que vocês estão passando em Curitiba. Ela está falando lá de Fortaleza. Imagina como é que está o tempo por lá. Beijão para você, Fátima. Fazer o seguinte, para todo mundo essa notícia, hein. Zap Zap. Ah, é, o aplicativo está tendo uma atualização aí. Não sei se vocês estão sabendo dessa novidade, mas o Duto ficou desesperado ontem. Ô, Ricardo, apareceu uns trem diferentes aqui no meu telefone. Falei, o que é? Já foi clonado? Não, não é clonado. A gente vai explicar certinho essa história para vocês. Elu, está com a gente. Bom dia, explica tudo. Bom dia, Vilchus. Bom dia para você que nos acompanha. Quem tem o WhatsApp no telefone já começou a receber uma mensagem para atualização do aplicativo. E essa atualização traz uma mudança importante no envio de fotos e de vídeos. A partir de agora, você poderá optar em ver apenas uma única vez esse tipo de arquivo. Depois da foto ou do vídeo aberto, a mensagem irá apagar imediatamente. A desenvolvedora informou que o novo recurso vem para ajudar a economizar memória dos aparelhos. E também irá ajudar na segurança do envio de mensagens. Vai funcionar assim. A hora que você abrir a foto ou o vídeo, o celular vai carregar normalmente. Depois de carregado, irá aparecer uma mensagem, um número na tela, o número 1. Se você quiser apagar a mensagem, é só clicar no número que tudo irá desaparecer. Se não, a mensagem irá continuar no aparelho. Não custa lembrar, a atualização do WhatsApp é de graça. Vilchus, voltamos com você no estúdio. Valeu, Elu. Obrigado pela participação. Eu ainda não recebi essa mensagem no meu WhatsApp aqui para atualizar, mas com certeza eu vou receber. Então você já está sabendo como é que funciona, tá bom, pessoal? Vou falar o seguinte agora. Você lembra que quinta-feira é dia de nós falarmos aqui sobre empreendedorismo. E o Tozin sempre tem uma dica importante para a gente, né? E dessa vez ele vai retomar o assunto da semana passada. Lembra? Como é que o bom investidor tem que cuidar com o dinheirinho? O dinheirinho que entra, tem que botar na cadenetinha. O dinheirinho que sai, tem que botar na cadenetinha. Agora vem o segundo passo desses três passos que ele está ensinando para a gente. Tá, Calepau, Tozin, bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, meu amigo Vilchis! Estamos aqui no nosso encontro semanal para falar de empreendedorismo e a gente vai dar sequência no que a gente começou a falar lá na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante, que é a previsibilidade de curto e médio prazo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai entender o que vai acontecer nos próximos dias da nossa empresa. Eu vou pagar a conta de aluguel. Todo mês eu vou pagar uma conta de aluguel. Eu preciso comprar matéria-prima pra produzir as comidas que eu vendo ou qualquer coisa do gênero. Então eu já tenho uma noção de quanto eu preciso comprar e qual é a periodicidade que eu vou fazer essas compras. Eu posso ir controlando tudo isso pra entender o que vai acontecer na minha semana, na próxima semana, daqui duas semanas, daqui três semanas, enfim. Então vamos controlar muito bem o que a gente precisa pagar pra que a gente tenha pleno conhecimento, plena certeza do quanto eu preciso vender pra poder cobrir todas aquelas contas e começar a olhar pro nosso lucro. Porque é muita empresa que acaba ficando presa no conceito de olhar pra trás. Então, ah, eu vou olhar como foi o meu mês passado e isso é gestão financeira. Na verdade, não. Porque se já aconteceu, eu não tenho mais nada a fazer. Eu não tenho o que fazer com aquela informação, cara. Se foi bom, a gente vai comemorar. Se foi ruim, a gente no máximo vai chorar. Eu encontro vocês na próxima semana. Um grande abraço e bora empreender, pessoal. Grande tozinho. É o seguinte, gente, você pode nos ajudar a fazer esse quadro também, mandando sua sugestão aqui no Facebook. Por falar em Facebook, a Maria Anunciada, ela tá aqui. Alô, Ricardo, bom dia. Vamos tomar um café? Vai vendo. Vai de cuscuz com leite de coco ou leite normal? É comum aqui no Nordeste. Ainda acompanha uma carne de sol no capricho. É uma barbaridade. Ela tá falando de Alto do Moura, em Caruaru, Pernambuco. Maria Anunciada. Que coisa, né? Carne de sol com cuscuz logo de manhã cedo. Cara, como esse nosso país é rico nessa variação de tudo, né, gente? Coisa linda. Por isso que eu adoro conversar com vocês aqui no Facebook. Fazer o seguinte, giro de notícias, gíria de informações agora pelo Brasilzão no... Para, volta a fita. Gíria de notícias, gíria de informação no Evangeliza... No Informa na Cidade, Ricardo. Mas que cabeça ouca. Deixa eu tomar ali um negócio pra melhorar a memória. Taca ali, Paulo. O governo de São Paulo irá ampliar para moradores de todo o estado o programa Vale Gás, que estava restrito a 80 cidades. As regras são as mesmas. Famílias com renda per capita de até R$ 178,00 e inscritas no Cade Único ganharão um vale de R$ 100,00 a cada dois meses para a compra de um botijão de 13 quilos. Caiu o secretário de Saúde do Estado da Bahia. Fábio Vilas Boas, de 54 anos, pediu exoneração depois de ter um diálogo em rede social exposto. Ele foi informado por um restaurante onde tinha reserva que o serviço estava cancelado. Nas mensagens, ele ofendeu e xingou a pessoa que o atendia de vagabunda. A mulher não gostou da atitude do secretário, divulgou a mensagem e que agora trouxe as consequências. Desfeito o mistério das caixas que apareceram na areia da praia de Itapuã e Salvador levadas pelo mar. São caixas vazias, identificadas como sendo de uma embarcação alemã afundada na costa brasileira durante a Segunda Guerra. A Marinha dos Portos acredita que uma corrente marítima pode ter desenterrado as caixas que estavam no fundo do mar e levado para a praia. Olha o flagrante feito por um turista de bonito no Mato Grosso do Sul. Ele andava de barco quando parou e viu as duas sucuris gigantes paradinhas, tomando um solzinho para se esquentar depois da refeição do dia. E elas se comportaram muito bem, ficaram quietinhas para aparecer muito bem no vídeo. Rapaz, é que eu sou um covarde assumido, por isso que eu me considero corajoso. Mas se eu vejo uma cobra desse tamanho, você acha que eu ia pegar o telefone e ficar fazendo filminho? Rapaz, ó, ia soltar a pipa, você tá louco. Seguinte, gente, a Dona Mônica tá aqui com a gente para aquela conversa olho no olho com vocês. E você viu a responsabilidade, né, Dona Mônica? Tem gente lá de Caruaru, gente de João Pessoa, de Fortaleza, de Brasil todo tá assistindo a gente. Exato. E aí eu quero saber, você consegue atender todo mundo? Bom dia! Com certeza, muito bom dia, Ricardo. Todo mundo no Brasil todo pode emagrecer, pode tomar uma atitude inteligente e emagrecer com Act Nutri. Nós entregamos gratuitamente em todo o Brasil. Olha só que maravilha, tem mais essa facilidade para você que ainda nesse inverno tá sofrendo com excesso de peso. Vai colocar uma calça jeans, não entra, vai colocar um casaco, ele não fecha. De repente, meses atrás você estava usando um vestidinho P e aí agora tá usando um desse tamanho aqui, ó. Um G, um extra G. Não, vamos se livrar disso de uma vez por todas. Não adianta não. Você que se descuidou nessa pandemia, nesse isolamento, agora tem que correr atrás do prejuízo, né? Principalmente nesse inverno. Só vai ligando no 0800 000 3474, porque hoje tem uma promoção fantástica, além do frete grátis para todo o Brasil. Assista o depoimento da Laura para você se inspirar nela também. Roupas que eu não vestia desde que eu tinha 35 anos, hoje estão me servindo. Ontem eu fui trabalhar com uma calça minha que eu não dei para os outros, que eu não tive coragem de colorar. Essa blusa aqui eu não usava, porque ela marca a gente toda e agora eu tô conseguindo usar. E fora que você não tem contraindicação, né? Ele te ajuda no intestino, mas não exageradamente. É um divisor, pra mim foi um divisor de águas tomar o que te nutre. Que legal, né? Olha como ela tá feliz de bem com a vida, mais disposta, tá conseguindo usar as roupas que adora, né? Não existe nada melhor do que a gente voltar a se amar, do que a gente se amar, amar o nosso corpo, ter um corpo saudável, uma mente saudável. Então aproveita a oportunidade 0800 000 3474, porque ele é insuperável e ainda tem um super desconto pra você. O desconto é progressivo somente pras 30 primeiras ligações, preste atenção, somente pras 30 primeiras ligações vão ganhar de 40 a 60%. Esse desconto é progressivo, corre lá no 0800 000 3474. Entrega grátis, paga em 10 vezes, fica fácil demais pra emagrecer, Ricardo. Sim, facinho, valeu Mônica, obrigado pelas informações. Gente, ela jogou o vestidinho fora lá, as meninas aqui ficaram, nossa, dá pra mim, dá pra mim. A Jaque queria, a Carol queria, é de onça, né? Jaguatirica, elas queriam na hora. Meu Deus, olha quem queria também, tá brigando por esse vestido todo de jaguatirica. Você também ficou de olho, né? Quem fala pra Mônica não jogar vestido fora, não, que é isso? Ainda mais naquele estilo, né, que você gosta, né, dona Mané? Nossa, super. Eu volto com informação falando de vacina e nessa altura, quanto mais vacina, melhor, né, gente? A Universidade Federal do Rio de Janeiro está desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19 e deve pedir ainda este mês a autorização da Anvisa para iniciar os testes clínicos em humanos, denominada de UFRJ-VAC. Os testes com a vacina em animais foram promissores. Os pesquisadores explicam que a tecnologia usada pela Universidade é a da proteína recombinante, que utiliza uma cópia da proteína que recobre a superfície do vírus. A mesma técnica é usada em vacinas contra a hepatite B e também na vacina contra a gripe. A equipe afirma que trabalha com diferentes variantes do coronavírus e está preparada para lidar com novas mutações que surgirem. E olha só, a biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus foi uma das cientistas escolhidas pela fabricante de brinquedos Matel para ser homenageada com uma boneca por seu trabalho na pesquisa sobre o novo coronavírus. Góes de Jesus fez parte da equipe responsável pelo sequenciamento genético do novo coronavírus dos primeiros casos de covid-19 na América Latina. Além dela, outras cinco cientistas também foram homenageadas com a boneca. Entre elas, a britânica Sarah Gilbert, que liderou a criação da vacina da Oxford-AstraZeneca. Apesar de jovem, ela só tem 31 anos, Góes de Jesus vem trilhando uma trajetória de sucesso no campo da biomedicina. Junto com os colegas, sob coordenação da imunologista Scherzerdeira Sabino, elas conseguiram sequenciar o genoma do vírus SARS-CoV-2 apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de covid-19 no Brasil, um tempo abaixo da média mundial de 15 dias. Uma homenagem mais que merecida, não é? Voltamos com você no estúdio, viu, Chis? Valeu, Vanessa! Obrigado pelas informações, obrigado pela participação e aproveitar aqui e mandar um beijão pra Ju, que tá assistindo a gente de Caruaru e tá falando que tá frio por lá. 18 graus, imagina! E a Nadir também tá com a gente e a Elisabeth tá falando que em Criciúma tá chovendo! Tá chovendo em Criciúma! Beijão pra você, Elisabeth! Fazer o seguinte, gente, intervalo comercial rapidinho agora e na volta mais duas reportagens especiais sobre o Dia dos Pais. Aquelas de fazer da nó na garganta, mas é bonito uma barbaridade e você só vê aqui no Evangelizar em Forma. Intervalo comercial rapidinho e a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Evangelizar em Forma de Volta às 8 horas e 53 minutos para falarmos de Olimpíadas. Os resultados da madrugada. E o Robertinho vem com a gente com uma boa notícia, mas também com uma notícia não tão boa assim. Acompanhe! A madrugada dessa quinta foi de conquistas para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. A primeira vitória da noite veio com Pedro Barros no skate park. O catarinense de 26 anos subiu ao pódio olímpico ao ganhar a medalha de prata na modalidade. Vale lembrar que essa é a terceira medalha que o skate conquista para o Brasil nessa edição dos Jogos Olímpicos. No boxe, Bia Ferreira e Ebert Conceição venceram suas lutas, nas categorias até 66 e 75 quilos respectivamente, e vão disputar a final na madrugada do próximo domingo. A grande decepção da noite veio do vôlei masculino, já que o Brasil perdeu para a Rússia por 3x7x1 e está fora daquela que seria a quinta final olímpica do Brasil na modalidade. É, isso daí acabou machucando bastante gente. Como diria o Robertinho, modalidade D. Vôlei. Ele é bem, bem, bem curitimano, né? Deixa o E ali certinho no final, né? Fazer o seguinte agora, nós vamos de notícias lá de São Paulo. Lembra do padre Júlio Lancelotti, gente? Que andava com uma combizinha véia caindo aos pedaços. Tem uma historinha para contar a respeito disso aí. Esta cena se tornou clássica pelas ruas de São Paulo. Lá vai o padre Júlio Lancelotti com sua Kombi atender a população em situação de rua. É com ela que ele e a equipe levam comida, roupa e cobertores para os mais necessitados. Mas o poçante ano 2005 estava dando problemas. Falhava no arranque, engasgava na aceleração, afogava e às vezes nem pegava. A história ganhou as redes sociais e uma vaquinha virtual foi organizada para ajudar o padre. Quase 30 mil reais foram arrecadados e agora o padre Júlio Lancelotti vai trocar o poçante. Sai a Kombi 2005 velha para uma Kombi também 2005, mas uma seminova, né? Essa não dá xabu e parece zerinha, zerinha, pelo menos por dentro. 2005 e tal, tá um brinco. Agora chegou a hora de nós falarmos aqui da Semana dos Dias dos Pais. Sim, desde ontem nós estamos mostrando aqui a nossa homenagem para os pais que nos acompanham ou aos filhos que vão homenagear os pais aí nesse fim de semana, não é verdade? Então é o seguinte, gente. Prepare a caixinha de lenço porque nós vamos contar a história de um pai caminhoneiro que, olha só, fez de tudo para apresentar à filha o que é essa função tão importante para o nosso Brasilzão. Prepara o lenço aí. Meu pai é a minha maior inspiração, é o meu orgulho, meu professor, sempre ele vai ser a minha referência. Sou caminhoneira assim como meu pai. A vida que ele tinha era a vida que eu sonhava. Cada dia ele estava num lugar e eu achava o máximo esse negócio de ser meio nômade. Quando a minha filha nasceu, eu estava em Mossoró, estava longe, lá no Rio Grande do Norte. Desde pequena eu vi que ela não tinha serviço que prestasse para ela, sabe? A cabeça dela era só caminhão. De vez em quando fazia umas viagens, né, junto, né, comigo, pelo mundo aí, e foi gostando de caminhão. Quando eu coloquei na cabeça, daí não teve freio para segurar. Eu poderia ganhar o triplo do que eu ganho fazendo outra coisa, mas ver o orgulho dele, isso não tem o que pague. Eu sinto orgulhoso de ter ela, assim, com esse talento que ela tem de andar no mundo, né, bastante orgulho de ter ela. Você deixou um fruto aí que vai continuar seguindo o teu caminho e fazendo o que você fazia com tanto amor quanto você fez todos esses anos. Os caminhos de um filho sempre acabam cruzando o caminho de um pai. Acabou não! Tem mais uma agora. Tá legal, né, tá bacana, né, né? Vamos lá, vamos lá! Na verdade, a gente sempre viveu a profissão junto com eles, desde pequenos. Privilégio imenso trabalhar com os nossos pais. Sou advogado e tenho três filhos advogados. Ame a sua profissão de tal forma que um dia você possa indicá-la para os seus filhos, para que sejam advogados. Eu era bem pequeno, eu tinha uns quatro, cinco anos. Uma vez ele me levou numa audiência junto com ele e cresci assim. Então, certamente, isso acabou influenciando para que a gente, né, seguisse esse mesmo caminho. Nós pais não podemos impor aos nossos filhos um determinado caminho. Nós podemos indicar quais são os caminhos que existem, o que é melhor, o que não é. É uma privilégio muito grande poder aprender e poder vivenciar os bons exemplos. Você é um exemplo de retidão, de caráter e excelente profissional. E gratidão eterna por tudo que a gente sempre tem. Então é o seguinte, pessoal, você que está chegando agora no nosso programa e está falando Puxa, que legal essa homenagem da TV Evangelizar para os Pais. Vou te dar uma dica. Essas duas que nós mostramos hoje, daqui a pouquinho, lá pelas 10 horas da manhã, nós vamos colocar lá no YouTube. E aí você vai poder rever novamente o programa inteiro e essas duas reportagens. E ó, o de ontem que nós mostramos, as duas primeiras homenagens, já também estão lá no YouTube. E sabe que legal minha dica? Você vai lá e grava, pega aquela captura de tela no celular, porque é curtinho, tem um minutinho, você grava e começa a mandar via zap zap. Eu acho também que é uma forma de você homenagear tantos pais que a gente acaba conhecendo no dia a dia e repercutindo também esse tipo de notícia bacana, esse tipo de agradável. Essa homenagem ou esse agradecimento que nós todos podemos fazer a esses profissionais papais do dia a dia. Bem bacana, tá bom, gente? Já deu? Já deu, né? Mas peraí, peraí só um pouquinho. Deixa eu dar um bom dia aqui, ó, para a Luceni que está chegando agora. Sei bem o que é isso. Ah, olha aqui que legal, gente. Meu filho tem 12 anos, meu marido é caminhoneiro e ele segue os passos do pai. Aí, ó, tá feito. É o exemplo que vem de casa. Obrigado pelo recadinho, Luceni. Gostei de ler essa mensagem aqui, ó. Maria Helena também está dando bom dia para a gente. O Darinaldo também está com a gente. Bom dia a todos os pais assumidos. Boa, obrigado também pelo recadinho. A Lenita com a gente, a Nazimara, o Claudemir Aparecido, a Vilma também está falando. Aí, a Vilma está lembrando aqui. Ricardo, sou filha de Sergipano. Fui criado com cuscuz com leite. É muito bom estar aqui e comer um cuscuz com leite nessa manhã. Beleza, gente? Valeu? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O Evangelizar em Forma desta quinta-feira termina aqui. Nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. Mas a programação aqui da TV Evangelizar ao vivo não para. O programa com a palavra já está aí, ó. E o Padre Francisco, aquele flamenguista fanático, já está aí, ó, prontinho para falar com vocês. Então, gente, uma excelente quinta-feira. O abençoado quinta-feira a todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí